Irmãos, estamos iniciando o nosso momento com Maria, minha bênção e as minhas orações a vocês que nos acompanham. Iniciemos louvando a nossa mãe e pedindo também a sua intercessão. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. E infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos também, por sua paixão e morte na cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Maria descobriu o rosto autêntico de Deus, um Deus próximo, santo e misericordioso, um Deus que age na vida dos seus filhos e filhas. Ela nos ensina a colocar Deus no centro de tudo. Hoje nós celebramos os apóstolos São Filipe e São Tiago, que eles roguem por nós. Senhor, eu vos peço, por todos os enfermos, saúde, o vosso consolo e a vossa força. Também vos peço a vossa bênção sobre as famílias. Abençoai a água criatura vossa, que ela seja sinal da vossa presença, saúde para o corpo e para a alma. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso